Que o homem da cicatriz de queimadura está com o último rol de poneglifo não encontrado, a gente já sabe, mas quem seria ele? Fica ligado aí nesse vídeo até o final, porque Yoda pode ter deixado uma pista no último capítulo de One Piece, e talvez você nem tenha percebido. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área, e eu tô aqui rapidinho pra pedir pra você deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque como vocês já sabem, isso nos ajuda pra caramba, então sem nenhum tipo de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. No último capítulo de One Piece, as últimas palavras do Dr. Vegapunk foram, abre aspas, O futuro do mundo estará nas mãos daquele que obtiver aquilo, daquele que obtiver o One Piece, fecha aspas. Ao concluir essa mensagem, fica mais do que claro que o Dr. Vegapunk estava falando a respeito do tesouro One Piece, é lógico. Porém, o interessante aqui, é que Yoda colocou alguns personagens em destaque na última página desse capítulo, onde podemos ver Luffy, Shanks, Barba Negra, Buggy, Sabo, Aokiji, Figerland Garlick, Kobe, Imusama, Dragon e Akainu. No entanto, ali no canto, vocês podem ver, que aparece alguém segurando uma espada. Contudo, a sua verdadeira identidade não é revelada, nem mesmo conseguimos ver o seu rosto. E aqui é onde está o pulo do gato, afinal de contas, a partir do momento, que a Tiro Oda finalizou o capítulo 1021, trazendo alguns personagens em destaque, e fazendo o Dr. Vegapunk falar a respeito do tesouro One Piece, a gente só consegue imaginar que esses personagens em destaque, de algum modo, têm alguma relação com o próprio One Piece. Seja como Luffy, por mero capricho, de ser o rei dos piratas, ou então Dragon, que poderia usar esse tesouro contra o governo mundial. Então, o ponto aqui é, essa pessoa que apareceu no final do capítulo 1021, segurando uma espada, sem mostrar o seu rosto, com certeza tem alguma ligação com o tesouro One Piece. E outra pessoa que a gente sabe, que tem ligação com o tesouro One Piece, e que a gente ainda não viu o rosto, é o homem da cicatriz de queimadura. Então, faz todo sentido, nesse momento, que ele seja esse cara que está aparecendo no final do capítulo 1021, segurando a espada, como eu falei. Mas ainda assim, mesmo com tudo que eu falei, ainda não revela quem ele é, nem a qual organização ele pertence. Então, vamos voltar um pouco mais, e agora direto para o capítulo 1081 do mangá. Nele, podemos ver uma conversa entre Barba Negra e seu bando, junto com Aokiji. Nessa conversa, é revelado que o homem da cicatriz de queimadura, viaja em um navio completamente negro. E quando outros navios se aproximavam dele, eles eram engolidos por um redemoinho gigante. E a parte mais importante, é que Shiryu menciona, que ele aposta que esse homem da cicatriz de queimadura, deve ser do governo mundial. Então agora galera, vamos tentar ligar alguns pontos aqui. Para aqueles que ainda não sabem, pouco antes de lançar o capítulo 1121 de One Piece, alguns vazadores começaram a comentar, que esse homem que apareceu segurando a espada, no meio desses figurões aí, seria alguém da família Figerland, e que ele tinha a mesma presença, a mesma postura, de ninguém mais, ninguém menos, do que Shanks, o ruivo. Até então, eu só vinha entender o porquê disso, depois que o capítulo saiu. Porque aí, deu para notar que a espada que esse novo personagem estava segurando, se parecia com a mesma espada que Shanks tem. Além também, de ter um aspecto muito parecido, com a espada de Figerland Garling. Sendo assim, podemos considerá-lo, como alguém da mesma família que Shanks, e possivelmente, um cavaleiro sagrado. Agora, para finalizar todos os pontos que eu mencionei aqui, vamos tentar colocar na ordem. Primeiro, o Dr. Vegapunk falou a respeito do tesouro One Piece, trazendo alguns personagens, que teria alguma relevância nesse sentido. E estaria, esse homem que segura uma espada. Falando agora da espada, essa é uma espada muito parecida, na qual Shanks segura, e também Garling. Ou seja, dá a entender de que esse novo personagem, faz parte da família Figerland. E se ele faz parte da família Figerland, faz todo sentido pensar, que ele é um cavaleiro sagrado. Fazendo assim aquela referência, ao homem da cicatriz de queimadura. Afinal de contas, ele poderia estar com o último rodo de ponegifo, já que Shiryu tinha dito, que provavelmente o último rodo de ponegifo, estaria com alguém do governo mundial. E pra isso ficar ainda mais claro, voltamos para o capítulo 1083. Onde nele, Drago menciona que a verdadeira batalha dos revolucionários, só começará, quando eles mobilizarem os cavaleiros sagrados. O que indica, que eles não são de fazer muitos movimentos. E possivelmente, não deverão nem estar em Mary Joyce. O que me leva a acreditar, que na verdade, a maioria deles se encontram em alto mar, sob posse do último rodo de ponegifo, afundando, todo o navio que se aproxima deles, pra que ninguém pudesse chegar, a Laufetail, assim, desvendando, todos os mistérios do século perdido. Ou seja galera, resumindo, na minha opinião, esse homem que apareceu no final do capítulo 1021, segurando a espada, tem todos os pré-requisitos, pra ser, o homem da cicatriz de queimadura. Porém, agora fica a minha pergunta pra vocês, será que você gostaria, que esse homem da cicatriz de queimadura, fosse o irmão gêmeo de Shanks, e um cavaleiro sagrado, pra tocar mais fogo ainda no parquinho? Deixa aí nos comentários, e vamos resenhar um pouco mais. Dito isso, por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço, e fica com Deus.